Olá galera tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui e hoje nós estamos em um lugar diferente né Bebel? Fala assim, aonde que nós estamos Bebel? No tio? Jorge! Tio Jorge! E hoje nós vamos pescar aqui nesse posto com batatinha Batatinha! Deixa a mamãe ver, cadê? Botou uma batatinha aí? Olha gente, ela botou uma batatinha aqui Vamos ver né, se vai pegar alguma coisa Tira aí, vamos ver quem é que vai pegar primeiro né pessoal Galera, eu coloquei mandioca aqui ó, uma mandioquinha para ver se vai pegar alguma coisa Cheio de banho meu irmão, tá? Cadê? Bom, falaram que aqui tem um monte de matrinchão né? Eu acho que aqui não tem nada não Tem um outro pocinho ali em cima gente ó Acho que ele também pode pescar né? Não sei Massinha, Bebel? Pegou? Soltou! Uh, agora tá bom Olha! Vamos ver se a Bupê vai pegar Olha o monte de peixe que tem aí Ah não, sai! Cadê a Massinha? Cadê? Ahhhh Cadê a Massinha? Cadê? Olha a Massinha, vou aqui Olha a Massinha, tá bom hein? Olha a Massinha, tá bom hein? Ah, que gracinha Olha a cor dela Vou soltar ela Bebelzinha, vou colocar na nossa Um pouquinho pra cima de Pancas né? Sim Aham Olha a gente Ahhhh Peguei Agora é eu que vou pegar Agora eu peguei Peguei outra tilápia Ai! Toma Ah! Caiu, caiu Ah! Peguei Segure ela com o pé galera Como que eu tô perdendo assim? Outra tilápia Tô ganhando hein Bebel, eu já tô de 2x0 Também você me perdeu Sabe por quê? Hã? Por quê? Ah, a Massinha ficou Então, bota outra Massinha Bebel Puxa vida, eu não tô ganhando Não é dessa mãe não hein A Mimim tá ganhando hein É dessa mãe? Pode colocar Deixa eu segurar essa Outra 3x0 Ah não gente Ah não Essa Mimim tá de sacanagem E a Massinha fica de novo De novo Hã? Ô gente, mas peixe não é muito legal Não vale É sim Como assim peixe não é muito legal? Sabe por quê? Hã? Porque o peixe só faz Ele é dançarino O peixe é dançarino? Aham, só debaixo do negócio Ah, eu não entendi uma palavra que você falou Bebel Essa doida Mais uma Massinha Agora eu não peguei não Eu tenho uma chance Vai Bebel 3x0 hein Bebel 3x1 Você pegou um Bebel? Pegou Bebel, pegou Ah, tinha pegado Bebel e não fiz gol Então Bebel, outra Massinha Puxa um pedacinho Puxa um pedacinho Peguei nada de uma Massinha Bebel não pegou nenhum ainda, Bebel Estou ganhando? Tá de 3x0 3x0 Peguei Seguindo aqui, a gente vai pegar um grandão. Galera, eu e a Bebel pegamos um pouquinho de peixe lá naquele poço. Agora a gente vai pegar aqui, que é peixe grandão, gente. Tentar, né? Só que agora não vai ser mais de... Nossa, pai, é muito pesado. Nossa senhora. Não vai ser mais de... De... De expulsão. De varinho. O papai tá ali baixando. Tô vendo, hein? Eu vou ali também, ó. Olha o Gaelzinho aqui com a mamãe, ó. Gael, Gael, vamos lá também? Gael, ela ficou com gravidade, ó. Ficou com maravilha. Beleza, né? Uma roça assim, né? A menina vai pegar aí agora. Tô tentando dar uma... Você já viu o peixe aqui dentro, ó? Você já viu? Eu vi. Eu vou aqui. Vai lá, bebê, ó. Vai pro Matheus. Ih, a bebê tá aí. Ela pegou pro sair de uma vez. Pode entrar, pai, já? Pode. A água tá gelada, tá, mim. Se prepara. Nossa, pai, tá igual aquelas águas de nascente. É de nascente. É de nascente, né, pai? Deve ser que ela ia de nascente, por isso ela tá gelada igual águas de nascente. Ué. Nossa, a gente tá muito gelada. Gelada, né? Rapaz. Aí, o cantinho aí... Ela tá cega, eu falei. Passa a mão, menina. Vai lá, bebê, ó. Passa a mão, passa a mão pra lá entrar. Pásco, pegou. Levante. Pegou? Olha o tamanho. Tá cega, eu acho. Tá. O que você pegou? Oh! Olha, gente. Vou ver, ela tá machucada ou não? Ela tá cega. Não, ela tá cega. Solta ela aí de novo. Tá aqui, ó, machucada. Então, estamos aqui aqui também, eu acho, hein. Já nem viu nós mexendo, né? Já nem viu nós mexendo, já porque eu acho que ela brava. Fecha o peixe, né? Fecha o peixe na fora. Nossa senhora, Domingo. Pegou? Nossa! A pescaria deu bom hoje. Dois, gente. Ah, por causa que eu vou dois de uma vez. Esse é grande, hein? Dois, cuidado e vou arrancar o gueto fora. Tá, isso não é tambacu, né? Não, isso ali é... Tambaqui. Não. Pianha. É pacu. Pianha. Pianha? Que é isso? Pianha. É piranha. Fala então, piranha. Pianha. Isso aí. Ué. É tambacu ou não? É pacu. Pacu ou tambatinha? É pacu ou tambatinha? É, ele não é... Ele é mais... É pacu. Ele é mais comprido, amor. É mais coisa. Olha, gente, que lindo. Olha os dentinhos dele ruído aí, ó. Nossa. Tem uns dentão, mas deve tá... Ah, não. Solta aí. Pode soltar. Vai pra vida, bichinho. Olha essa, gente. Esse... Não, esse aqui tá menor. Ele solta uma barba, tá vendo? Essa barba aí é a proteção dele. É. Que pode prejudicar outro peixe na próxima. É, peixe que vem junto com ele numa sacola, alguma coisa assim, ele... Se ele perder essa barba também, prejudica ele mesmo. Porque é a proteção dele, filho. É? É o muco isso. Essa barba é o muco que ele tem. Dizem que até mata ele também, ó. É, diz que é bom você colocar o dedo na boca. Bota o dedo na boca dele, filho. Não bota não, hein, gente. Pelo amor de Deus, botar o dedo na boca e arranca o dedo da gente. Olha só, gente. Tamanho dos dentão. Deixa eu mostrar aqui embaixo, entendeu? Deixa o dentista mostrar. Ó. Ó, galera. Ó o tamanho dos dentes, ó. Dá uma risadinha aí. Nossa senhora. Aí, ó. Tamanho dos dentão. Tá vendo, galera? Grande, hein? Solta aí, galera. Pega lá debaixo. Pega de mão, pega de mão. Pega lá, vem. Pega lá, começa assim, ó. Pega lá de mão. É o que é que fica, ó. Vai devagarzinho. Não dá pra pegar nem. Ah! Pega ali. Pega lá de mão, vai lá pra pé dela. Ah! Olha aí, pai! Tem dúvida, não dá pra pegar nem. Olha aqui. Ah, acho que não vai dar pra pegar não. Pega de mão, pega de mão. Não dá pra pegar de mão, né? Não dá. Ah, não dá pra pegar de mão, né? Pega, pega, pega. Pega lá, pega lá. Onde? Pega lá, pega lá. Pega lá, gente. Pega lá, pega lá. Pega lá, pega lá. Gente, ele é muito pesado. Galera, não pegou o peixe daquela hora, mas aqui a gente pegou uns brutos, tá? Pegou pequenininho, né? Pega lá, né? É, pegou bem pequenininho. Bem pequenininho, pegou só assim. Não, não, não! Ficou com medo, né? Galera, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixem seu like. Se inscreve no nosso canal. Ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo novo. Um beijo pra até vocês. Segue a gente lá no Instagram também. E fui!